Tem treta aí no carnaval. Bom, o carnaval em si acabou, mas pra Simone Mendes o momento tá bem difícil entre ela e alguns fãs. Muita gente diz que ela é crente Nutella e que tá usando muita hipocrisia, já que ela sempre pousou com uma mulher evangélica que cantava música sertaneja. Mas esse ano ela caiu no carnaval em vários lugares do país. E teve gente dizendo, sinceramente, não dá pra entender. Ela diz ser cristã e está no carnaval. Já nem sei mais nada. Como é que uma pessoa que diz ser crente vai pular o carnaval? Não entendo seu ponto de vista sobre o evangelho. Não está sendo coerente com suas falas e atitudes. Outro fã falou, Simone Linda, eu sempre te admirei, mas o evangelho que você fala não vive. Teve muita gente ainda questionando que Simone sempre falou das roupas da irmã e agora caiu na folia no carnaval. Tem gente chamando ela de crente Nutella e crente da hipocrisia. E aí, o que você acha desses artistas que passam o ano inteiro entre o sertanejo, o forró, o gospel, o pagode e caem na folia no carnaval? Muita gente entendeu que é trabalho, que Simone tá lá pra trabalhar e pra gerar, pra fazer a sua carreira solo brilhar. Muita gente diz que não, que ela deveria ter ficado quietinha em casa ou ter procurado uma igreja. E aí, nessa treta, você tá do lado da Simone? Você tá do lado de quem? Me conta, curte, comenta, compartilha. Blog social, um beijão. Tchau, tchau.